Comprei uma lança pra vaporar com ela Em cima da minha barra de rola com ela Eu tô louco no céu Tô louco no céu Tô louco no céu Tô louco no céu Só de chegar trajado na favela As piranha me enganha com o balanço Já fica ciente que é sem compromisso Nem vem falar de aliança O doze do cinco aqui já tá pôcando E hoje a noite é uma criança Quem me viu mentiu se tem foto é montagem É tudo mera semelhança É tudo mera semelhança São doze mola diferente Doze litro transparente Doze mil pra gastar à toa Com doze putado pente Doze garrafa de uísque Doze bala doze doce Doze piranha jogando É o baile doce Gado doze doze Mola diferente Doze litro transparente Doze mil pra gastar à toa Com doze putado pente Doze garrafa de uísque Doze bala doze doce Doze piranha jogando Baila doze 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 Baila doze Doze chat Legenda por Sônia Ruberti